Muito boa noite para você que chega aqui no meu canal, Caio Jardim, sejam bem-vindos à terceira edição de hoje, só hoje, do Rapidinhas da Fofoca. Para você que ainda não conhece, é aquele vídeo que eu faço com várias fofoquinhas em poucos minutos, para você ficar sempre muito bem informado. É o seguinte, galera, os destaques desse vídeo, será que Yves e Eduardo Costa tiveram um romance antes da Yves entrar no BBB? Eu vou contar mais para você. E um ex-BBB também, que participou dessa edição, que confessou ter pego uma famosa. Rapaz, mas esses BBB estão pegando famoso demais, hein? Foi a Fly pegando o Neymar? Já pegou o Léo Santana? A Yves, será que ela pegou o Eduardo Costa? E agora tem um outro BBB que admitiu ter pego uma famosa. Saiba de tudo ainda nesse vídeo. Eu já começo apenas aqui trazendo a título de informação para minha família na boca do povo, a quem ainda não conhece, não sabe, aliás, o que aconteceu. A gente também gosta de trazer informação, luto no meio artístico, tá? Eu não gosto de falar muito desse assunto, mas um ator muito querido que se foi, que foi o Flávio Migliassio, que fez diversas novelas e foi encontrado sem vida com 85 anos em seu sítio em Rio Bonito, na cidade de Rio Bonito. As causas da morte já estão sendo apuradas, mas muita gente disse que ele tirou sua própria vida, infelizmente, aos 85 anos. Não vou replicar aqui carta que ele deixou, que já está rolando na internet, muito menos fotos. Acho isso terrível. Jamais faria isso aqui no programa, mas deixo um alerta para todos, principalmente nessa época de quarentena. Já falei sobre isso aqui em vídeos anteriores. Se você estiver passando por alguma necessidade, algum auxílio psicológico, procure ajuda. Tenha alguns telefones de auxílio emergenciais, 188, ou procure ajuda com pessoas próximas, amigos, familiares. Não tenha medo de se abrir, afinal, nossa vida é única. Então deixo aqui todo o meu carinho, meu respeito à família do ator Flávio Migliassio, que já fez várias novelas da Globo. Agora, notícia boa, tá? O Raul Gil, o apresentador Raul Gil, está recuperado da cirurgia que fez e deixou um recadinho para os fãs. Acompanhe comigo antes de eu falar dos namorinhos dos BBBs. Vamos lá, seu Raul, vovô Raul, fala com a gente. Tá bem, seu Raul? Alô, meus amigos, aqui é o Raul Gil, você que rezou por mim, orou por mim, forzeu. Quero agradecer todo o carinho e toda a oração, você vem que dá certo. A gente está começando tudo de novo. Maravilha, com Deus no coração e a sua força sempre. Obrigado, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, vovô Raul, a você e todos nós, para que a gente consiga passar por esse momento que estamos passando no mundo. Fica aí meus respeitos ao ator Flávio Migliassio e também, claro, a minha estima que o vovô Raul melhore o quanto antes. Ó, antes das fofoquinhas dos BBBs, quero dar uma notícia legal para quem gosta do Léo Dias e quem gosta de fofoca como eu. Eu gosto do Léo Dias e gosto de fofoca também. O Léo Dias vai começar no YouTube. Ele que deu a notícia, tá, de que irá estar no YouTube de segunda a sexta, meia-noite e meia. O mundo está mudando muito rápido, o UOL cedeu e me permitiu abrir meu canal no YouTube, programa diário em plena madrugada ao vivo. Parceria fechada, hoje um novo mundo se abre, quem fica parado é poste. Ele não disse quando será a estreia, disse só que vai ser em breve, mas eu adianto, vou querer assistir o canal do Léo Dias. Gosto muito do profissional Léo Dias, pois ele sempre traz boas informações e fofoquinhas para quem gosta, tá certo? Ô Léo, tá dada a moral aí, não que você tenha me pedido, mas com certeza vai ter o espectador e quando começar eu quero assistir você. Se você gosta do Léo Dias, eu sei que tem gente que não gosta não, mas sempre bom ter alguém mais também, além de todos nós que estamos aqui no YouTube batalhando, ter mais gente aí para contribuir, somar e trazer novas informações para essa plataforma que cresce cada dia mais, que é os canais do YouTube. Seja bem-vindo, Léo Dias, a esse novo espaço. Vamos lá, fofoquinhas do BBB, tá? O que que acontece? Rolou a live, tão falada a live do Eduardo Costa, né? Já não é de hoje que a gente fala já algumas notícias, ele já chorou, ele já se arrependeu. E uma das coisas que aconteceu na live foi uma, vamos dizer assim, uma certa homenagem que ele fez para a Yves, participante do BBB. Durante a live cabaré, protagonizada por Eduardo Costa, Leonardo cantou, demonstrou sinais de embriaguez e passou a chamar a modelo. Yves, 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 vem aqui! É, o detalhe que a ex-BBB revelou nas redes sociais, queria acompanhar a live da dupla minutos antes do show começar. O que acontece? Antes do show começar, a Yves postou no seu Instagram, porque o pessoal ficou assim, será que já teve esse romance do Eduardo Costa com a Yves? A Sônia Abrão parece, eu não acompanhei o Atar de Açúcar, eu estava aqui no YouTube postando vídeo para a família na boca do povo, um rapidinho da fofoca, então não pude ver. Mas me falaram até que a Sônia Abrão trouxe esse assunto na Atar de Açúcar. Se você sabe, deixa aí para mim nos comentários que disseram que eles teriam um caso antes do BBB. E eu falei, ué, mas a Yves era casada, depois ela tinha namorado, teve caso mesmo? Não teve? Fui pesquisar, vou trazer aqui para vocês. Bom, o que acontece? Que de fato eu sei, tá? É que a Yves postou uma foto antes do cabaré começar, da live cabaré começar, tá? Parecia até um publipost para divulgar para o público. Ó, eu adquiri meu kit cabaré, pensa num trem bom, dizendo que ia acompanhar a live e tal. E aí o Eduardo Costa curtiu e comentou na foto dela, linda e dois coraçõezinhos. Sinceramente, é o que eu estou falando. Não me parece ser algo espontâneo, me parece ser uma publi. Uma publicidade como muitas lives fazem, pagar influenciadores para divulgar. Ó, vai ter a live e tal, 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 daqui a pouco e bababá, não perca. Parece, tá? Porque seria muita coincidência ela receber todos os produtos cabaré ali. Mas, vamos lá, o que chamou a atenção do povo é que, depois dela fazer essa propaganda, esse publipost show, se foi espontâneo, não sei, e o Eduardo Costa ter comentado lá, tá? Ele foi e falou pelo nome dela durante a live. E o povo já botou na internet o seguinte, Eduardo Costa tinha até planos de se casar com Yves Moraes, mas ela preferiu reatar o casamento de oito anos com o pai do seu filho. Boatos que ele até ligou quando ela estava fazendo live esses dias. Foram as informações, um pouquinho de informação, Sônia Abrão que trouxe, outro pouquinho foi a internet, aí eu não sei até que ponto isso é verdade. E digo aqui pra você o que eu sei e quero saber a sua opinião. Até porque, se você tiver informações privilegiadas, deixa aí no comentário, tá? Mas a história que está rolando aqui é essa. O povo pra internet já foi lá e não perdoa, né? Diz, ainda bem que ela enxergou bem antes de se casar com ele. Eu falei, que história mais doida, sem perna e cabeça, ela entrou no BBB e ia se casar com o Eduardo Costa? Eu não acreditei muito nessa popoca, não. Mas, é por isso que eu falo, se você tiver informação, me coloca aqui, porque eu estava gravando o vídeo e não vi a hora que a Sônia Abrão falou sobre isso, tá? O povo já disse, ó. Ué, mas ela também não namorava? Tem um povo desconfiado, tem gente dizendo parabéns pela coragem, zoando ela, outros dando... Ainda bem que ela preferiu voltar pro ex-marido. Enfim, tô achando essa história meio sem perna e cabeça, mas confio no que o povo me manda aqui, no que eu fui procurar. Não achei, só achei essas informações, mas vamos ver se tem novas atualizações. Tendo novas informações, eu trago aqui pra vocês. E se você souber mais, também, deixa aqui nos comentários desse vídeo. E, ó, não foi só ela, não. Teve outro ex-BBB dizendo sobre uma famosa que ele já ficou. É, mais uma live do Matheus Massafera, que tá trazendo várias informaçõezinhas aí no canal dele do YouTube, informações que a gente não sabia. Por exemplo, aquela da Fly com o Neymar, que a gente não sabia. Eu deixei vários vídeos aqui hoje falando sobre isso. A informação da Fly com o próprio Léo Santana. E agora, também, do Gui. Olha só, a Fly, junto com o Matheus Massafera, colocaram o Gui na parede e ele admitiu já ter pego uma ex-Punny Cat. Vou falar aqui, quem é? Fala, Gui. Fala você, aliás, né? Pegou. Peguei. Viu? Fly! Mata a Fly, mano. A Fly pergunta pra ele, ó. Você pegou ou não pegou a Babi Roça? Acompanhe novamente. Pegou. Peguei. Viu? Tá aí o Gui falando. Babi Roça, pra quem não se lembra, é uma paniquete integrante do programa Pânico, que também participou da Fazenda. Tá certo? A Babi Roça esteve na Fazenda. Tô ficando doido ou não? Babi Roça e Fazenda. Vou até confirmar. Não, a Babi Roça esteve sim. Ah, como assim, pô? Claro que foi pra Fazenda. Então, o Gui já pegou ela. É lógico que foi, cara. Ó, pensei que eu tô ficando doido. Não. Informação... Ah, eu tô falando que às vezes a memória falha, mas ela tarda, mas não falha. Eu falei, não. Claro que já foi, né? Não bateu aquela dúvida. Mas, enfim... Esse é o programa mais doido da internet, fi. Aqui é o programa mais louco mesmo do YouTube. Esse é o canal Cairo Jardim. Sempre muito conteúdo, rapidinhas da fofoca. Às vezes eu esqueço das coisas, às vezes o povo me lembra, mas sempre mantendo você informado das melhores fofoquinhas, tá? E BBB, fi, tá pegando geral, rastando geral. Outros que admitiram que já fez... Ah, nessa hora pode falar? Já estamos aqui quase de meia-noite. Ah, pode falar, né? Provavelmente o povo que vai ver esse vídeo aqui vai estar na madrugada. Crianças, não estejam aqui na live. Na live não, porque esse aqui é vídeo. Não estejam aqui no vídeo. Mas vou falar, então. A última do dia. Marcela admitiu na live também com o Matheus Massafera, que gosta e já fez... Olha, rapaz. O que acontece? Eu vou falar. Trisal é casal de três pessoas. Então não é casal. É trisal, né, Cairo? Opa! Mas ela disse que já fez... Coisinhas, tá? Se tiver criança aqui, vou... Né, a gente... Já furufou, vamos dizer assim. Há três pessoas, entendeu? Já um, dois, três negocinhos. Sabe aquele amor gostoso? Três pessoas. Então ela disse que ela gosta. E que não fechou as portas para fazer um possível trisal, não. Então, o Matheus Massafera, inclusive, ligou para o Daniel e ficaram brincando com o participante Daniel se ele aceitaria fazer um trisal com eles. Acompanhe. Eu vou ligar para o Daniel e perguntar se ele aceita namorar nós dois. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Daniel. Meu, o que vocês estão fazendo? Que susto, Matheus. A gente quer saber se você aceita namorar nós dois juntos. Eita! Vocês dois juntos? Suruba vai rolar o trisal. Que isso? Não, rapaz. Não podemos... A gente desligou, eu vou fazer a sua pergunta. Se você acha que dá conta. Se eu dou conta... Não, pô, não. Não vou botar o resto aqui, não. Que vai que tem criança. Eles basicamente brincam. Mas, enfim. A Marcela admitiu nessa live, né? Que ele faz com o Matheus Massafera. Que já foram... É isso aí que você entendeu, né? Vai que tem criança aqui. Então a gente não pode também ficar falando essas coisas, né, Cairo? Mesmo de madrugada. Até porque eu gosto do meu público, gente. Mas, enfim. Esses BBBs estão bem assanhados, não estão? Diga pra mim o que você acha sobre essas e outras notícias. Nos comentários. Lembrando que eu falei aqui sobre a Ivy e o Eduardo Costa. Notícia trazida aí na internet de tarde. Que eles teriam tido até um caso. Vamos ver. Se eu souber de novas informações, eu trago. Teriam tido um trelelê aí antes da Ivy entrar no BBB. Eu não sei se essa história é muito real, não. O que eu vi que foi comprovado aí foi ele chamando ela na live e dando mole pra ela na rede social. Chamando ela de linda. Mandando coraçãozinho. Agora, se rolou antes, Sônia Abrão? Aí eu já não sei. Agora, diz pra mim o que você acha nos comentários. Falei também desse trisal aí da Marcela. A recuperação do vovô Raul. E, claro, de todo o conforto aí pra família do ator global. Que foi encontrado sem vida na tarde de hoje. Na tarde não. Perdão. De ontem pra hoje. Acho que hoje de manhã cedinho. Tá certo? Galera, gostou do canal Caralhadinha? Aqui é rapidinho. É da fofoca. Várias notíciazinhas pra você ficar bem informado. Se gostou, deixa aquele like de qualidade. Se inscreve no canal. Não fica bravo com o Cairo quando o Cairo esquece das coisas. Porque é muita informação aqui na cabeça. E, às vezes, foge realmente da memória. Então, eu peço a sua ajuda. Manda uma fofoquinha pra mim. Sabe de alguma coisa? Vai lá no meu Instagram, Cairo Jardim. Deixa pra mim lá no meu direct. Fala, ó, Cairo, fala desse assunto aqui. Que eu gosto sempre de trazer informações trazidas também pela minha família na boca do povo. Beleza? Um beijo, galera. Amanhã eu volto com muito conteúdo pra vocês.